Oi linda, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês e vai ser narrado, maquiando uma modelo. Beijo, espero que gostem. Vem comigo. Vou começar aplicando água pra fazer limpeza na pele dela, o borrito é um pouquinho no algodão, tá? E agora, logo o seguinte, eu vou aplicar o tônico facial da Toque de Natureza em todo o rosto dela. Fazendo limpeza bem em todas as partes, principalmente as oleosas, tá? Que é a região T do rosto. Agora com esse Prine, que é o Shine Killer da NYX, eu vou aplicar também pelo rosto todo da modelo. Principalmente na região T, é onde ficam as regiões mais oleosas. E agora com esse pincel que é o Double06 da Dylos, com a paletinha de sobrancelhas da Dylos também, tá? Correção de sobrancelha e vou fazer a correção dela misturando as duas cores. Aplico, aplico, vou fazendo correções. Agora eu vou escovar pra tirar o excesso de sombras, pra não acumular e ficar muito pesado a sobrancelha, tá? Agora com esse corretivo da Yes, essa cor é a marrom médio, tá? Pode ser um corretivo pastoso, tá gente? Não precisa ser líquido. Líquido. Tá? Agora eu vou corrigir com esse pincelzinho língua de gato da linha dele, eu nem sei qual é, tá? Acho que ele mantém no marco. Vou fazer a correção, com as sobrancelhas. O cortezinho que deixa a sobrancelha muito mais bonita. E esse recortezinho da sobrancelha vai ajudar na hora do esfumado, tá? Pra clarear quando subir as sombras. Vou recortando, deixando o modelo bem parecido, de uma pra outra. Agora com esse primer pra olhos da Mary Kay, eu vou aplicar com o dedo mesmo, tá? Depois eu espalho com o pincelzinho. Agora eu vou aplicar, eu vou espalhar com esse pincel do kit da Lu Ferraz, é o 04, tá gente? Do kit preto da Lu Ferraz. Vou espalhar, espalhar, espalhar. Por todo o olho, fazendo a mesma coisa com o outro olho. Aplico, espalho. Aplico, mas não vai pra aplicar. Agora eu vou usar minha paleta da Katarina Hill. Com o pincel, de novo, Double, da Dylos, que é o 06, tá? E vou pegar esse marrom quente, meio vermelhado da paleta. E vou aplicar no côncavo. Movimento de vai e vem. Vou fazer isso nos dois olhos, tá gente? Pra fazer um fundinho pra próxima sombra que vai vir. Aplico, esfumo, 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 espalhando bem. Não vou subir tanto com a sombra. Agora com esse pincel 905, W905 da Macrylan, eu vou pegar outra corzinha na paleta, que vai ser este marrom café. É um marrom bem escurinho. E vou aplicar bem onde afunda nos olhos delas. Eita, subiu essa sombrinha aqui, tá gente? Mas eu vou limpar. Eu vou aplicar e vou fazendo esse puxadinho de Katiais, tá? Vou esfumar, vou fazer a mesma coisa no outro olho. Esfuma, esfuma, movimento de vai e vem. Esfuma, esfuma, esfuma. Quando tu achar que tá bom, tu esfuma mais um pouquinho. Vou esfumar. Vai lá pra cá, movimento de vai e vem. Agora eu vou pegar esse que é o Double 04. Eu vou pegar essa sombra beige, que parece branco, gente, pra vocês, mas é beige, tá? E vou aplicar abaixo da sobrancelha pra iluminar. Calma que não vai ficar assim, tá? Eu vou esfumar tudo isso. Agora eu vou pegar esse pincel que não tem marca, tá, gente? Eu não sei qual é. Acho que ele é réplica da Sigma. E vou espalhar bem, esfumando, juntando as duas sombras. Veja que clareia. Pra fazer aquele degradê bonito na maquiagem. Agora eu vou pegar aquele mesmo pincel da Lu Ferraz, que eu apliquei, espalhei o primer. E vou, só com o restinho que ficou nele, passar na pálpebra móvel, tá, gente? E esse pincel do kit da Lu Ferraz também, vou pegar uma sombra bem rosadinha e vou aplicar por toda a pálpebra. Primeiro eu vou aplicar e depois, tá, gente? Eu vou aplicando e arrastando. Aplicando e arrastando pra fazer o degradê bonito no final, pra juntar com o marrom, tá? Vou fazer um olho, vou fazer no outro olho a mesma coisa. Aplico e arrasto. Aplico e arrasto. Pra fazer o degradê no final com o marrom. Mas nem vai importar tanto que eu vou colocar outra sombra no final. Agora pra deixar o olho mais marcado, mais dramático, eu vou pegar essa sombra preta que tem uns brilhinhos meio roxo, mas não aparece tantos brilhos, tá? Mas pegar o preto pra deixar o olho mais dramático e mais bonito pra noite. Agora eu vou esfumar, esfumar, esfumar novamente. Como sempre, esfumando no outro olho também. Esfuma, esfuma e vou fazendo esse puxadinho. Pego mais produto e esfuma mais um pouco. Não cansa de esfumar, tá, gente? Isso é o principal na maquiagem. Esfumar bastante. Agora eu vou pegar um discozinho de algodão com um pouquinho de água ou tônico que você quiser e fazer a limpeza, já fazendo o recorte da sombra pra ficar bem puxadinho, tá, gente? Fazendo os dois olhos e pra também limpar aquela bagaceirinha de sombra preta que caiu ali. Agora eu vou pegar a minha caneta delineadora da NYX e vou fazer um delineado gatinho. Começar fininho. Vou ali com bastante cuidado, tá, gente? Essa parte é complicada. Vou fazendo, vou fazendo. Com bastante cuidado. Agora eu vou passar para o outro e fazer a mesma coisa. Começar fininho. E vou traçando para o fim do olho, bem devagar, pra não errar. Agora a minha cachorra latiu. Desculpa, tá, gente? Ela tá aqui do meu lado. Agora eu vou pegar essa base. É a Tamiwise da Mary Kay. A cor da modelo é a Bronze 1. Com o pincel Kabuki do Kit Amarilis da Lu Ferraz. Esse é o maiorzinho, que tem o menor, tá, gente? E vou aplicar por todo o rosto da modelo. Principalmente eu vou... Percebam que eu pego bem no centro e vou para as laterais. Que é onde tem que ficar mais produto. No centro do rosto, tá, gente? Depois você vai puxando para as laterais. E não esqueça de esfumar um pouquinho no rosto. Ou no pescoço, tá? Agora eu vou esticando, esticando, aplicando, esticando. Agora com o mesmo corretivo que a gente corrigiu a sobrancelha, eu vou iluminar... O rosto. Para ficar aquela coisa mais bonita no centro, puxada, ou iluminação mais para o centro, tá? Porque a gente vai fazer uma correção... Bem pouca, porque ela não tem tanta olheira, sim. Vou fazer esse triângulozinho, esse pezinho de galinha. Na testa dela. Ali dos lados, os pontos que eu quero realçar do rosto dela, tá? Que eu acho que merece. Se tu não tem necessidade de realçar do lado da boca, ou em cima, ou no queixo, tu não realça. Tu tem que procurar o que... Quer realçar em ti, tá? Cada pessoa é diferente. Tu procura o que mais precisa em você. Vou pegar com essas pãozinhas de queijinho e vou espalhar, misturando com a base na pele, mas deixando sempre ali no centro do rosto, para não rastar tanto, senão vai acabar iluminando o rosto todo, tá, gente? Me desculpa os tá aí, porque eu tenho muita coisa com tá, tá, tá. Vou espalhar, 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 com batidinhas suaves. Espalhar, espalhar, corrigindo a olheira. Já dou uma limpadinha ali no canto também da sobra, tá? Tá. E vou espalhando, espalhando. Agora, eu não tenho bronza, eu vou pegar esse pó 06, que é mais escuro que o tom da pele da modelo, com esse Double 08 da Dylos, e vou fazer o contorno da pontinha da sobrancelha até dos dedos antes da boca, para dar aquela afinadinha no rosto. Esfuma bem, não adianta só aplicar, tá, gente? Tem que aplicar e esfumar. Vou colocar um pouquinho abaixo também. Testa. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Fazendo, esfumando, lateral e embaixo do queixinho. Não pode esquecer, tá. Agora, eu vou pegar um pincelzinho de esfumar olhos e vou dar aquela afinadinha no meu nariz. Cuidado para não errar na quantidade e não deixar o nariz torto, tá? Vou esfumando ali. Agora, eu vou dar uma ajeitadinha do outro lado. Isso, mais um pouquinho de produto na pontinha para arrebitar o nariz. E agora, eu dou com certeza que eu com o dedo que eu exagerei, tá? E vou pegar o pó compacto da Mary Kay também, que ele é bem fininho, ele é maravilhoso esse pó, gente. Esse é o bronzinho também, da cor da pele e da base da modelo. E vou aplicar dando batidinhas e rastadinhas, tá, gente? Para não deixar o produto só no lugar. Colocando, colocando. Esse blush que apareceu rapidinho aí é o Sweet Coral da Yes. Ele é muito lindo, ele tem umas partículas de brilho muito lindas. Eu espalho, esfumo no rosto da modelo. Para não ficar carregado. Esse iluminador lindo da Yes também é o Fashion Gold, eu acho. É, Fashion Gold. Vou fazer esses pontos novamente, iluminados no rosto da ela. Certo, certo, certo. Esfumo, espalho bem para não ficar concentrado, não apenas em um lugar. Vamos aquelas arrastadinhas, iluminando a testa. E assim, no ossinho da maçã, que é acima da bochecha, onde a gente aplicou o blush. Agora eu vou passar nela, que eu achei que merecia um batonzão também. Porque é inverno, merece. E a cor não é tão forte assim. É o Colan Marsala, da Dylos. Vou fazer o cotorno ali dos lábios da modelo. Bastante cautela, tá? Para não borrar. Esse borrar também não tem problema, tá? Porque você pode corrigir com um corretivo e um pincelzinho língua de gato. Fazendo, aplicando, espalhar bem. E procura passar esses batons mate de uma camada só. Porque para ele não caquelar, tá gente? Agora, vamos para o término da maquiagem. Eu vou pegar esse pincel, esse pincel... Esse lápis nude, da Dylos. Para abrir o olhar um pouquinho, como já está um pouco negro. Vou olhar, né? Com sombras escuras, eu vou abrir o olhar com esse lápis nude da Dylos. Na linha d'água. Agora, novamente, com o pincel Double 04, eu vou pegar outra pontinha, que parece um linguinho de gato. Mas é um pincelzinho de precisão. E vou pegar a primeira sombra, marrom. Aquele mais vermelhado. E vou esfumar abaixo, na linha d'água. Ou na linha d'água, não. Nos cílios inferiores, tá gente? Agora, eu vou aplicar a máscara de cílios. Não tive necessidade, não achei de colocar cílios nela. Não achei necessidade, tá? Então, eu apliquei essa máscara, que é a réplica da Love Alpha. Essa é a Flamingo. Um lado dela é fibrinhas e outro lado é a máscara, tá gente? Vou aplicar. Ela já tem cílios lindos, enormes. Não vai dar pra aparecer muito, gente. Porque foi anoitecendo e eu não tenho iluminação. Mesmo assim, eu quis fazer esse vídeo hoje pra vocês, tá? Vou aplicar nos cílios inferiores. E superiores. Tá aí. A maquiagem tá pronta. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Quando é não inscrito, aproveita e se inscreve. Um beijo. Tchau. Tchau.